Abutres lutam por qualquer pedaço de entranhas, carnes e miolos. O bico do abutre africano é bastante afiado. Eles conseguem perfurar ossos e entranhas. A língua possui uma camada dura que consegue destroçar qualquer tipo de carne para poder engolir tudo. Seria o verdadeiro aspirador africano. A técnica do marabu é simples. Dominado em número pelos abutres, ele vai comendo pelas beiradas. Pegando um pedaço ali, outro a colar.